Ok. Pessoal, obrigada pela história de eu entrar agora na live. KKK. Pois é, para rir mesmo, só para chorar, nem volte. Pessoal, quem conseguir ajudar a mandar uma rosa na live, eu agradecia-me muito, porque eu quero muito ter um presente na minha primeira editadinha. Mas se eles conseguirem, se não conseguirem, não há problema nenhum, não se preocupe. Porque é para não estergar o climão, apaga a luz e fica a vela, como a Ravintos e Mona Lisa. Numa tela e essa miúda realiza tudo o que eu desejar, porque ela sabe o que eu desejo sem eu poder te falar, já não vou testar, ou estou a gostar demais, tão bom, não dura para sempre, por favor, diz que não vais, que não sais. Ah, já fiz bosta. Ah, já fiz bosta. Olha, agora está me mandando um coraçãozinho este aqui. Eu prometo, desta vez, vai ser tudo tão diferente, ponho a mão no coração, sentes a posição nação, pedo-te e acredito. Eu tenho de voltar a aprender a marcar. Não, mentira, sem marcar essa mão está a correr muito bem. Com um sorriso na cara e acredito a todo o mundo e outro. Olha, João Vítor, você diz aonde mesmo? Se põe em que cidade? Sendo fiscal. Yep. That's me, that's Portugal girl. Espera aí. Que eu estou a fazer uma coisa, que é o lugar do que estou de paz. Eu agora não quero convidar a minha, eu depois, depois de que eu quiser, eu faço isso. Este bato era mais cremoso, quando eu comprei. Legal. E, ah, quando eu comprei este bato era muito mais cremoso, já endureci esta merda sem querer. Tu és a miúda que a me faz, correr pelos meus sonhos sem olhar para trás. Se poupa vazava amor, é que lindos meus adentos. Já nem sei quando é que eu vou para o... Já nem sei quando é que eu vou me ir ao parê. Encostando o meu peito e a minha tronca abraça, só não provou que está a luz. Fica lá mais uns anos. Tu és a miúda que a me faz, correr pelos meus sonhos sem olhar para trás. Linda. Praticamente nem pus batom. Parece que eu pus, mas nem pus. Fiz e pus. Este batom de chinês. É para acontecer pobre, vai ser chinês, comprar. O que é que da minha live é rico? Ninguém. A gente é pobre. Olha, o João Vítor é o único que está na minha live. Se tu se és levas. É, pá, peraí que toma a porceria que eu anuncio o donat, e isso aqui é por causa de tu como eu estou comendo o donat. Eu vou sair. Vou. Vou para a minha aula de dança. Só que com maquilhagem. Abre. Por acaso tenho que começar a arranjar, portanto acho que vou sair. Beijocas. Ai, ai, ai. Ai, meu Deus. Olha o jeito... Tô percebendo que este é o meu melhor amigo. Olá. Olá. Estou em directo. De onde é tu rebelde, Clarins? Alta canción. De onde éres, de Madrid? Me tienes atraído, gracias. Me encanta tocar eté, de onde? Sí, pero logo sou de um demonio, eh? Tienda de ropa fab... Mira, onde me has visto é o Zara. Porque tiene mil cosas. Tengo un outfit. Tú, 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 vais a flipar. El jueves me voy a hacer unas... No, el miércoles me voy a hacer unas fotos que voy a subir el viernes que os vais a quedar patidifusos con el outfit. En plan, queréis que os enseñe una parte del outfit, ¿vale? Miren, miren. O sea, es un top, un objetador, es un top, con... Bueno, 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 porque salgo con los de mi clase. Voy a ir. Oh, dios. Súper guapa. ¿Qué opinas de que me enseñan? Pues hombre, me da mucha pena. Va de ninja, de ninja. ¿Qué tal el examen? Muy bien. Hora de Italia. Hora de Italia. Hay gente de túnica que te caiga mal. Qué va, tío. En plan, puedes tener más o menos afinidad, pero... O sea, son buenos niños todos, eh? Hasta la gente con la que tengo menos afinidad me cae bien. Ahora venga. Hace rayos, ¿qué es eso? Oye, estás guapa, merci, amor. Llévate algo para vivir. No, se hubiera cubierto, ah. ¿Cuánto mides? Uno, 67. ¿Qué opinas de Ayuso? No voy a dar opinión que luego me funan. El pintadoñas es milky white y lleva encima lo del glazed, de... Mmm... Perdón. Lo de quedar con Sergio...